Uma formiga diante a um deus. É basicamente isso. Referência pra poucos, senhoras e senhores. 10 segundos pro terceiro mapa desse confronto. A grande final do Tribal Cup, Season 1. Hype Sports, Season 2. Metagaming, 2x0 no geral. Pra equipe da meta, começa a partida. É com você, Amarelo Godi. Olha, puxaram lá do CT, hein? Não confiaram nessa chamada, não confiaram nessa cal. Então, vem do lado do CT, equipe da Hype. Vem do lado do TR, equipe da meta. Ataque agora inicial pro bombe. 7 da B, o Leo faz abertura, o dash pega a eliminação. Ganha espaço por aqui na movimentação pro CT. Fica no meio dos disparos por ali. Enquanto o Kill trabalha uma flashback pra dentro do bombe. Tenta ganhar espaço, pega o primeiro. Cara, sequência, C4. Ainda não foi colocada no solo. Agora sim, o plant vem acontecendo. Na movimentação do ABR segurando o espaço. Tem mais um... Olha, Napa, é um 3v2. Com o jogador passando no meio da esmoco. O dash pega o primeiro. Sozinho, eliminado. Focke o Napa. Ponto da meta, 1x0. Mas o dash jogou um absurdo. Aproveitou a USP. Conseguiu ali a primeira eliminação. Pegou no meio da esmoco a USP. Saiu correndo pra dentro do bombe. E garantiu o ponto pra... Tá com problema aí, meu amigo? Um pouquinho. Olha, pra você que tá aí no chat. Perdão pra quem tá aí de casa ouvindo. Pra vocês aqui, público. O narrador tropeçou nos fios. Mas é por causa do tamanho dele. É, eu enrosquei aqui na... Na ponta. Tá. Na ponta, né? É. É. Do cabeçola, né? Tá certo. Aqui, o dash fez a boa. A BR acaba com três jogadores. O ponto fica pra equipe. Vou falar. Quem fez a última eliminação? O Alisson. Como é que tá o nome dele? Sabe o que ele é? Um gato. Não tá esse nick lá, tá? Tá. Beleza. Então, com vocês, além de meta e também de hype, na equipe da meta, gato. Alisson. O gato. Você vai fazer o minhau ou vai precisar da nazinha fazer um... Cadê a nazinha? A lorazinha. Faz o minhau aí pra gente. É finazinha. É finazinha. Por aqui, round econômico, Napa. Eliminação ali pra cima de três jogadores por parte da meta. Ganhando espaço por aqui. Traz de volta ali o kill. E é eliminado pelo Léo também. Três contra um. Lalaus é o último vivo. E tá ele aí, Napa. O gato Alisson pra cima do Lalaus. Três a zero por aqui. Falamos da Fez e o padrão de ataque aqui da equipe da Meta Gaming. Muito bom porque gato ou Alisson fez a boa. Fez um setup ali, mais ou menos, puxando... Ops, um jogador de um milhão de dólares, Amaralô. Ponto importante pra equipe da meta. Garante aqui esse ponto. E o que a gente pode colocar é o seguinte. Vem o round armado, tem full utilitárias e full armamentos. Só não tem a WP. É, e do lado da meta tem a WP nas mãos do Dash. Tá jogando de TR, tem a WP. E aí temos uma Krig, ou, se assim preferirem, a ZigZal, Napa. Nas mãos do ABR. Ele que pega o abate pra cima do ZDR, caindo nas mãos do Mídio e o Léo por ali. Quatro contra quatro. Movimentação agora da equipe da meta buscando o jogo pelo bombe da Anunipe. A passagem acontecendo por parte do gato. Chegando no bomb site ali na movimentação, o Alisson partindo pro jogo. Smoke de resposta sendo feita pela equipe da hype com ele. Passando pra dentro do bombe, o Lalao tá ali na região do campanário. O Dash cai agora, eliminando o kill por ali, Napa. Traz de volta o Lalao, tem jogador dentro do bombe. Passa ali o foco, finaliza o primeiro. Cai também o Dash, 3x1 no marcador, Napa. 3x1 no marcador, devolve o round. Baita round da equipe da hype. Tem jogo. Nada encerrado. Tem muito jogo pela frente. Tem, tem uma AWP pra poder conseguir trabalhar. E esse round que eles não vieram de AW, amarelo agora, eles vão poder trabalhar com essa AWP que estava nas mãos do Dash. Dash esse que teve que comprar o armamento, ficou sem dinheiro. O problema todo é que ele não volta de AW, mas volta de AK. É perigoso de qualquer jeito. Mesmo com a arma de ofício que é a AWP, ou seja, a peça. Mas também com a AK-47, é um jogador importante e veio nos dois primeiros mapas pra passar o trator. Agora vamos ver se ele vem na inferno também. É, e é um 3x1 perigoso, porque a equipe da hype perdeu armas. Sobrou ali com três jogadores, os dois demais tiveram que comprar. Nessa volta de reset, caso eles percam, Napa, eles não vão ter economia de volta. Ou seja, vai ter que trabalhar com um round um pouco mais econômico, não vai ter uma compra tão inconsistente. Por aqui, dois eliminados de um lado, um eliminado do outro. Passagem feita ali pelo jogador da equipe da meta pra região do... É, do arco. Olha o Alisson patinetado pra cima do primeiro oponente por ali. O Léo eliminado pelo midi do outro lado. E sabe que o jogador tá buscando a baceta enquanto o Dash trabalha pela região do arco, tentando cortar a rotação, Napa. Dentro do bombe já tem o jogador com a C4. Enquanto isso, o Dash continua cravado por aqui. Vai abrindo o pixel a pouco a pouco, eliminado pelo kill dentro do round. C4 vai ser plantada pelo gato Alisson. E agora, 3x1 por aqui, Napa. Volta a região ali do 3D, segura a movimentação. O jogador chegando pra cima dele por ali, ele vai fazendo abertura. Tenta espaço, pega o primeiro. Na sequência de round, precisa trocar tiros com o segundo kill. Finaliza 3x2 por aqui. Aí, a WP do Dash fazendo a boa pra equipe da Raipel Amarelo. O kill garantiu a eliminação final e garante também o defuse de C4 importante pra poder coletar aquele dinheiro a mais. Agora, com o plant C4, mas com o loss bônus muito baixo, a equipe da meta não vai ter um round próximo pra fazer, talvez armada. O plant foi ok. Só que o problema todo é esse loss bônus. Com o loss bônus baixo, round de Teknine, AK Herói nas mãos dele, gato. AK Herói, não. Olha o cut. Deus. E gastou tudo, Napa. Ele comprou colete 2, ele vem de Teknine. Ele, gato, avançando por aqui e trabalhando os disparos pra cima do mid, trazendo o primeiro abate pra equipe da Raipel. E isso aí é interessantíssimo, Napa. A entrada no bombe da Bia vai ser rápida. O Léo, primeiro do combate, foi eliminado pelo ZDR. Tem a movimentação pra aqui, pra cima do gato também, trazendo de volta pra cima também do terceiro jogador. Tem mais um na piscina, fica cego mesmo assim. Ele vindo, Dash, o seu oponente que tava por ali. Dois contra dois, Napa. E a C4 não vai ser contra o solo não, Dash. Ué, deixou. O kill deu, disparo ali no joelho do Dash. Tira o jogador do plant de C4. H.E. pra região da piscina. Saiu correndo o Dash. E o bombe da, tá livre, Napa. Tá livre o bombe da rotação feita pela equipe da meta. O Cutts vai jogar de Zeus. A Cal foi boa. O Cutts vai jogar de Zeus, Napa. C4, chega agora no bombe site. O kill entende o que aconteceu. E agora sim, eles vão ter que trabalhar o afterprint e o retake, Napa. Olha, a Cal foi muito boa. O Cutts percebeu que não teve esse corte de rotação. Ele não precisou trabalhar num corte de rotação. Fez a boa e chamou, obviamente, que o Dash pra fazer a volta e vir pra cá pro bombe site da A. Se preparou pra dar a Zeusada em cima dos seus oponentes, mas viu que nada seria eficaz. Voltou pra dentro da areia. Estão parados aqui os dois jogadores. Areia e red shot, amarelo. É, e o ataque vem, Napa. Vem. Dois contra dois. O Dash ali fica preso. Errou o disparo. Kill foi eliminado agora na sequência. Partiu pra cima o Dash. 4x2 por aqui, Napa. 4x2. E aí, do lado da equipe da Hype, problemas. Problemas gigantes. Perderam o round e talvez no próximo não tenham dinheiro pra essa WP, amarelo. A WP, essa aqui nas mãos do Kill, era importantíssima. O round aqui fica complicado. Mais uma vez, uma primeira metade que começa na frente à equipe da meta. E aí, amarelo? Começa na frente, começa bem. O Dash de novo jogando bem. Imprime ritmo. Imprime ritmo de jogo. Imprimindo muito o ritmo de jogo. Quebra a economia da equipe da Hype. Coloca a Hype numa situação bem desconfortável até mesmo. Porque joga do lado terra. Então vai ter aquele lado CT pra trabalhar o conforto de rounds. A gente sabe que é inferno, é sempre inferno. Daqui a pouco ela tá 8x7, 9x6. O Alisson aí acabou perdendo a cabeça dentro do round. O Kill agora perde também a cabeça. Na sequência cai também o Lalau ali pro Cants. Enquanto isso, lá no lustro do castelo tá voltando da base CT. O camisa número 2, lateral direito ZDR, Napa. Mas 5x2 por aqui, metagame na frente. Metagame na frente. Cants de Zeus, Fóquio também de Zeus. E ele ZDR também tá com uma Zeus nas mãos, amarelo. Vai ter uma disputa aqui interessantíssima. Olha, são 4 Zeus no round. 4 Zeus. 1 vai, Napa. Foi, toma. E pegou a AWP. Toma você também. Alô, beijinho. O grito oficial. É o beijinho que é um alastro com isso aí, né? Pois é. Não, beijinho que é um alastro com isso aí. Bom, por aqui, Napa. Tá trabalhando na produção, hein, hoje. É verdade, né, é verdade. A gente que viu ele agora há pouco. Daqui a pouco a gente fala com ele um pouco mais. 5x2 por aqui, Napa. E recuperaram uma AWP, uma M4A1, com duas, com dois ataques de Zeus por ali, por assim dizer, né? Pois é. Bom, ué, vazou. Vazou, vazou. Alô, produção. Aí quebrou, né? Vazou, foi tudo, hein. Vazou, foi tudo aí, hein. Trocar o IP. Deu pra ver. Agora se prepara. F, né? Senhor hacker, por favor. Vai virar DM agora. Não ataque o servidor. Mesmo que você tenha visto todo o IP vazado pela produção. Eu sei que ela tá ouvindo. Então, alô, Lia. Faz a proteção aí. Não deixe o senhor hacker invadir o servidor. Faz a boa pra nós, Lia. Ou Léa, Napa. Ele viu o bracinho, mas não conseguiu, Amarelo. A coleta foi boa no round anterior da equipe da Hype, mas o problema todo é que já são cinco pontos do lado TR. Uma pressão gigante. E o Dash tá taxando ali a WP, os jogadores, Napa. Pegou o disparo pra cima do primeiro. O Léo agora avança um pouco mais, buscando o jogo aqui pelo BOM7 também. São três jogadores da Hype por ali. Opa. Passou o Léo. O Fóquio pega a eliminação pra cima do gato. Ou Alisson. O gato. Enfim. Agora o Fóquio avança na smoke. Ele tá na entrada ali, Napa. Esperando o fade-out pra que ele possa pegar a eliminação. Toma. O Dash foi muito rápido. Traz de volta. O ataque acontece por aqui. O jogador no caixão troca-tira. O ZDR. ZDR. Que tá por ali. Movimentação pra cima dele. O ataque acontecendo. O mid de trás de volta. A movimentação aqui também pela base CT. Não tem o C4 colocado no solo. Agora sim o plant vem no 3 contra 3. De novo, pra Hype não é bom, Napa. É um retake duríssimo esse aqui pra equipe da Hype. A economia deles não é das melhores. 5 a 2 no marcador. E olha. O Lalaus vai, Napa. Tenta buscar jogo por aqui. Pegando a eliminação pra cima do Dash. O segundo jogador dá o disparo por ali. É BR. Traz de volta o Cante também pra cima do segundo. Meu amigo. E do terceiro, um atropelo 6 a 2. Muito obrigado. Câmera da Morte, eu sei que você me ouve. Tamo junto. Tamo junto, Câmera da Morte. Valeu aí por essas belíssimas eliminações. Temos que deixar aqui ressaltado que o cameraman, nosso Turs, é o responsável das eliminações. Alô Hype, se tiver alguma coisa aí pra reclamar, reclame com o nosso querido Observer. Só pra constar, ele mencionou antes de tudo que podia cobrá-lo que ele ia pegar todas as eliminações. Pode me cobrar que eu vou fazer a boa aqui. Tô vendo. Tá fazendo a Câmera da Morte. Bom, Amarelo. Round ruim, só que a equipe da Hype apostou nas utilitárias que tinha. O problema todo foi a mira. Do Cuts. Olha aí. Agora toma você. Na sequência, o ataque vem pro Mão, você deixa lá por ali. De esparos rolando, ele pega a eliminação pra cima do Lalaus. Sobra o Cuts de Zeus, avançando ali pelo arco e espera a passagem dos jogadores da Hype que vem pra cima dele. O ZDR é o primeiro a dar o combate por aqui. Na Zeus, a passagem é feita. Toma o choque pra cima de você, Marreco. 3 contra 2, C4 no solo. 7 pra meta. 2 pra Hype Sports. É difícil, né? Porque ainda assim a equipe da meta no seu mapa de escolha é com muita confiança ainda fazendo a aplicação da Zeus, Amarelo. Tá fazendo o quê? Você tá tenso, meu amigo? Deixa eu te dar um tratamento de choque. Aqui é leve, é simples. É uma massagem pro ego. Toma aqui. Ah! E aí vai embora o jogador. E vida que segue. Choque e vida que segue. Próximo round aqui, num 7 a 2, a Hype enfrenta problemas. Ó lá. Ó a eliminação. Toma. Vai lá buscar jogo, Dash. Vai. Eles têm dinheiro de sobra, tão fazendo certo, Amarelo. Tem que arriscar. Sim, injusto. Essa WP era importante. A WP era muito importante ser retirada, né? No caso aqui, por parte da equipe da meta. Agora, 7 a 2, Napa. Vamos lá. A equipe da meta chegou ali num tradicional sétimo ponto pro lado TR. Então, assim, resta a Hype trazer de volta tudo isso que tá acontecendo. De repente, buscar ali 7, 6, 7 pontos, até mesmo o oitavo virando na frente, 8 a 7 CT, é justo. Ok. Agora, acima disso, de repente o lado TR fazendo 9 pontos, 10 pontos, aí já se torna uma primeira metade ruim de CT. É, eu digo assim, Amarelo, um 9 a 6 CT, ok, 9 a 6 TR, não convencional. Defesa boa, a Lausa aqui consegue uma eliminação, o Focke, o Antz fez abertura e o Midi fez mais duas. Vai ser um 7 a 3. Mas, mesmo assim, se a gente se basear num 9 a 6 TR, não é tão difícil de acontecer. Acontece. Ainda assim, é um jogo equilibrado porque se trata de um inferno. Se a gente for ver mais do que isso no CT que vem aplicando, a equipe da meta, aqui acabou. A gente lembra deles jogando, né? Dos últimos jogos que a gente acompanhou, realmente é monstruoso, Napa. E eu tenho saudades, tá? Tenho saudades. Daquela final da Season 2. Espetacular. Meta, lolonamente. Exatamente. Filosofia aí pro chat. Qual era a meta? Dolonamente. Ah, tá. Era só pra entender se realmente você tinha falado isso. Bom, ataque acontecendo por aqui, 7 a 3. Só que aí uma questão interessante, a equipe da meta não tem economia, Napa. Esse é o problema. Muita que o Dizeus não ganha dinheiro com eliminação. Nossa, rasgado. Agora arrumaram, hein? Virou a Alisson. Olha aí, fala dele. Fala dele, Napa. A BR por aqui, trazendo de volta pra cima do ZDR. C4 centro colocado no solo. O Kutz pega ali uma K47 pra sequência de round partindo pra cima do segundo jogo do jogador que tava por ali. Que era o kill. 3 contra 2 e o Kutz tá ali, ó. Na saída da Smoke, esperando o trabalho. Chega o mid também no setor pra fazer o auxílio do companheiro com mais uma flash pra dentro do bombe. O Kutz continua na entrada da Smoke. Espera a flashbang pra atravessar pra base CT. Pega a eliminação pra cima do primeiro. Vai voltar agora pra dentro do bombe. Na movimentação ABR, o Kutz pega mais um. Pega também o ABR, Napa. Mira a cruzada. 8 a 3, metagame na frente. Primeiro ponto aqui que a gente tem que ressaltar. A BR, uma única flashbang. Uma smoke no corredor CT e ele falou, vai Kutz, faz seu nome. Lança a flashbang perfeita. O Kutz aproveita, rasga a cara do oponente na volta. Tem uma mira cruzada. A equipe da meta faz um setup aqui, amarelo. Impecável, porque ele, Kutz, consegue uma segunda eliminação. E na trade kill rolou uma retrade. Sim, importantíssimo. Olha no replay depois de ser eliminado. Explotado o midão. E aí, não teve porquê. Mas o ponto fica para a equipe da meta. 8 a 3, já teve a primeira eliminação do dash para cima do foco. É, e já tem a abertura, meu amigo, do ABR aqui para dentro do bombe da B. O Kiu pega a eliminação para cima dele, parte para cima, errou o segundo disparo. Ficou cego o jogador. Léo por ali. Que isso, o Alisson partiu. Meu amigo, o midi agora. Quase que ele pega o jogador de lado e é eliminado ainda. Quase virou o Pinas, né? Quase, quase, que o nosso cantor midi virou o Pinas. Passagem do dash por aqui. Tem um 4v3 com abertura feita pelo arco para cima do jogador da meta, que não abre o pixel por enquanto. Agora sim, ele ganha espaço por ali, eliminado pelo kill. Na sequência de round, dois jogadores partindo para A pelo campanário. O ataque vem acontecendo por aqui. Os jogadores querem o bobo e o Lalau está por ali. E é um, praticamente um 2v2 dentro do bombe. Na paqueta, acontecendo aqui pelo Léo, eliminado pelo Lalau. Último vivo, Kutz, Meretz. No clutch contra quatro adversários, Napa. Não tem Zeus. Provavelmente um 8x4 na tela. Está preso aqui na movimentação pela carroça. Vem o jogador na região da areia. Parte para dentro do bombe, eliminado pelo midi. 8x4 confirmado aqui, Napao. 8x4, ainda tem jogo pela frente, ainda tem muito o que fazer. Só que a primeira metade já está com a equipe da meta. É muito complicado você jogar nessa pressão. O dinheiro deles, da meta, é baixo. É muito baixo. Também não teve o plant de C4. Ou seja, eles vão jogar para um round full resetado, amarelo. Com o Tech Nines, uma Eagle. Vão para o round, talvez, fazer um milagre. O milagre da meta? É, Napa. Reseta aqui de uma forma até exótica. 13º round. Partindo agora no meio da Molotov, perdeu vida. Todo mundo passando por ali. Mesmo assim, atacou e ganhou, Napao. Devou a eliminação para cima do kill por aqui. A C4 não passou. Agora, o ABR eliminado com a WP, que ficou pelo caminho. Recuperada também pela meta. De novo, o canto agora foi abatido. Disparos rolando, o dash caiu. Espray maravilhoso. Lalao, 3 kills para ele. Último viveu, Léo, vindo pelo cimento. Troca-tiros, eliminado ali. Pelo jogador, Lalao. O Léo, trazendo de volta, Napa. 3 contra 1, na abertura. Cai nas mãos do ZDR. Foram 4 kills para ele, Napa. 4 kills para ele. Não foi spray and pray, foi spray god. Você sabe onde tem esse spray. Você sabe. Não, pariu que do céu, não. Aqui foi god, o spray dele. Lalao garantiu 4 eliminações. Amarelo, olha só como ele foi por acima. Gastou ali todo o poder da sua AK-47 para conseguir trazer o ponto e garantir também uma baita de uma vantagem da equipe da Hype. Reseta de novo, Amarelo, a equipe da meta. Eu acho que a meta que é treinada. Você tem. Tá, vem para o eco agora. Não tem o que fazer. Ué. Não, força. Ué. Tá doido? Ué. Tá doido? Ué. Ué. Não, na teoria... Tinha que fazer um econômico completo. Bom. É o major do Alastro. Tchau, Napa. Tchau, Napa. Tchau, Napa. Escolhas. Apenas escolhas. Bom, vamos lá. E sem Zeus, né? Dessa vez não tem Zeus ali nas mãos. Engraçado. O Kunt você pode... Olha isso, Renapa. Segurando dentro do Bomb Kill e foco finalizando os adversários. Continua para ali. O mid também está no setor. São dois jogadores vivos. Meu Deus. O Alisson atropela. O primeiro, o Molotov na areia. Não pune tanto assim os jogadores. Três... Ué. Agora... O Alisson morreu, Napa. Ainda na Molotov. Sozinho dentro do round, o dash eliminado. Oito a seis. E óbvio que a Inferno vai terminar num oito a sete ou nove a seis. Ora, ora, hein? Ora, ora. Quem diria? Um Inferno sendo uma Inferno. Só que com talvez oito ou nove pontos do lado terrorista. A equipe da meta já tem essa primeira metade do lado de cá. Você vê aí o foco, o amarelo, com uma cara de não tão bons amigos. Ele não estava muito feliz com o que está apresentando. Um detalhe interessante. Cutes, meretes. Quando ele não traz a Zeus, o round dele é mau. É mau. Ele precisa pelo menos o da Zeus ali para... Para dar confiança. Bom, eles que compraram de novo, não é uma ilusão de ótica, partem para o jogo, para o bombe da B, Napa. Um 4v4 por aqui, tem o Alisson ainda no campanário, tem movimentação chegando lá pela região do meio, disparos rolando, o Alisson foi pego pelo mid. Agora, dentro do round, o ABR está machucado, o C4 chegando por ali no ataque pelo Xuxa, abertura feita pelo dash de Eagle, smoke dentro do bombe, abertura de pixel feita pelo Lalau sem encontrar nenhum adversário. Enquanto o dash vem, Napa, o ABR também está cravado por ali, o Léo abrindo o pixel, a pixel, a região da areia. Pide no bombe, troca tiros, o Léo pega o primeiro, foco e finaliza. Três jogadores, 8x7 por aqui, Napa. 8x7, a inferno é sempre um barato, porque pode chover canivete, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Danviete? Hã? Danviete. Canivete. Danviete? Lembro, mas é Canivete ou Danviete? Eu acho que é Canivete. A chuva é de Canivete e o player é o Danviete. Eu me confundi. E não é Danivete, né? Eu me confundi. Que chamavam de Danivete. Parecia Dona Ivete. Bom, tá aí, Napa. Qual o nome do player? Dona Ivete. Dona Ivete. E olha só isso aqui, ó. Tem dual. Tem dual nas mãos do Léo. Aliás, não só uma dual, tá? É uma dual e droparam pra ele, porque ele está de colete. O ABR fez a boa pra equipe. A equipe da meta tá na frente, segunda metade na tela. Talvez, senhoras e senhores, último. Última metade. Última metade aqui. É. Talvez. Beleza. Talvez. Depende muito do que vai acontecer. Depende muito do que vai apresentar. E falar um pouco mais sobre o Léo. Ele que normalmente a gente, das últimas vezes que a gente viu, trabalhou muito bem nesse mapa da Inferno. Hoje não tá tão bem nessa primeira metade. Ele pegou quatro eliminações apenas, viu, Napa? E aqui um ganho de espaço rápido da equipe da meta. Empurrando o jogo pra cima da Raip, forçando muitos avanços. E aí aquela questão, olha aí. Mais uma pro Léo, partindo pra cima do último jogador. Mais uma, bati pra ele. Três na conta. Ponto da meta. E o CT que oprime, o CT que empurra, o CT que avança, Napa. Exatamente. É o pistoleiro Léo Monster. Conseguiu aqui fazer três eliminações. Empurrou muito bem. Um avanço meio. Os dois jogadores vindo pelo corredor do Banana. Trazendo essa pressão. A equipe da Raip Sports ficou pinçada. Ficou sanduichada. Não sabia o que fazer. Garantiu aqui o Léo Monster as duas últimas eliminações. E ganhou o ponto. Nove metas. Sete Raip. E a Raip... Olha, Mara. A Raip aqui... Fez uma... E vai de novo. Um perói. É, dessa vez o ZDR pegou duas eliminações por ali. Traz de volta. Enquanto... Ué, ué. Eu acho que ele se perdeu. Porque vazou o peck do pé ali. É, então. Agora... Será que ele tava pensando que tava indo pra frente ou pra trás? Ele tava batendo na parede. Porque pela posição que ele tava, ele mirava na parede. Bom, 10x7, a um perói não deu nada certo, né? Quem fez essa um perói foi o Kiyoshi Amarelo. Ele não conseguiu fazer nada. Olha o Kuntz, o Kuntz vai avançar de novo, hein? E olha a arma que ele tem. Dá uma olhada no aromento dele, hein? Bom. Vem uma Mag7 na mão de Kuntz, Meretz. Do lado de lá, uma única Galil e o resto tudo de AK. O problema todo... Nossa! Nossa, meu Deus! Que tapa do foco pra cima do dash por aqui. Kuntz trabalhando pelo meio. Outra! E foi visto o Alisson, hein? Ele sai, ele faz o abate pra cima do primeiro, traz de volta o mid. Sequência de round com bombos atidá sendo atacado. Recuperação do BR pra cima do primeiro adversário. Cai na sequência das mãos também do mid. E você, Léo, fica por aí. Preserve sua vida. 10 a 8 no marcador. Na praia. E roundaço do foco. O amarelo, o primeiro tapa. Depois, a segunda vez que ele abre o pixel, ele consegue cravar na cara do oponente. Trazendo a eliminação. Então, o Alisson tentou a BR e foi pra trade pra conseguir tirar essa diferença que a equipe da meta tava sofrendo. Mas, mesmo assim, mid e amarelo. Jogou e jogou o fino. As outras duas eliminações ficou com ele. O Léo tem que correr pela vida. A C4 aqui tem 45 segundos pra estourar. E... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou falar. Pelo dinheiro não compensa caçar. Mas eu acho que por uma guerra econômica, tirar essa M4A1S é importante. É importante, Napa. Mas o que acontece é o seguinte. Pelo plant de C4, eles vão correr pra areia. Eles não vão correr pra areia. Não, eles não fizeram plant pra areia, não. Eles não fizeram no fundo do bomb. Eles fizeram na caixa do Coldzera. Olha... Plant na caixa do Coldzera. O Léo vai tentar tirar a arma e ele vai provavelmente conseguir, Napa. Que noção! Você falou. Boca de Caster é uma zica pura, meu amigo. Não fala. Nunca mais isso. Eu falei que ele ia tirar a arma, mas não falei de Caster. Eu tô evitando adivinhar as coisas. Você falou. Ele vai tirar a arma. Só que ele tirou a dele mesmo. Ele deu pré-fire ainda. Pois é. E ele tirou a própria arma dele. Aí como é que fica a situação? Eu desisto. Como é que o pessoal... Chat do Gal. Chat da Gaules TV. Chat da Nazinha. O que os caras estão falando nessa hora que a gente não consegue ver o chat? Ei, Boca Santa. Ah. Famoso a boca, né? Já sei. A Bocarello. A Boca. Já vi essa mensagem diversas vezes. Olha bem, arrabaçada. Vai pegar fogo aí, bicho. Assopra. Ele não pegou fogo, Napa. Ele tem uma chance... Pou! Vou aditar aqui o choque pra cima do kill. Eliminação inicial. Agora 10x8. Provavelmente um 10x9. Tem ali Dash, Léo, Alisson. E os dois jogadores, tanto o Léo quanto o Dash, eles têm Zeus também. E ambos os jogadores, um deles está na A e quem está na B aqui é o Léo, Napa. Ele tem as seus nação. Está no BTT. O Alisson está logo atrás ali pra chamar atenção, Napa. É isso. Faz os disparos por aqui e chama atenção. O Alisson enquanto o Léo agora parte pra cima. Choque também pra cima do oponente de disparos no foco. Trazendo de volta 10x9 por aqui, Napa. 10x9 por aqui. São duas eliminações pelas Zeus Amarelos. Eu, se ainda fosse o Dash, ficava por aqui pra fazer o Alastro. Pra tentar mais uma eliminação de Zeus. Bom, o ponto vai ficar de novo pra equipe da Hype. Ele vai. É, mas também essa distância... Tá achando que é algum desse disso aí? O que é isso? Tá achando que o negócio é a longa distância? Não, tá achando que é o quê? Tem a do Homem-Aranha agora. É? Olha, 10x9, Napa. 10x9, encostou. Encostou. A galera tá na resenha, tá dando risada. Isso é importante. O mais importante do Major, do Alastro, é isso. A galera alastrar e se divertir. Ter o seu momento pra também se divertir alastrando, né, Amarelo? Porque solta um pouco do peso das competições, do CS competitivo, que é bem desgastante. Vale a pena. É um cenário que os jogadores têm campeonato praticamente toda semana. Pra quem não conhece, ah, mas eu nunca vi CS, como é que funciona? Funciona mais ou menos como é no futebol. Tem treino, tem competição dura, ferrenha. E aqui caiu a casa da equipe. E era armado. Sim. Na teoria, sim. E era armado. Parece, né? Parece que era um armado pra equipe da Raip e não conseguiu fazer a batida do Banana. Essa daqui, que a gente vê lá fora, muitos jogadores fazendo, vem uma primeira briga, mas eles não insistem em avançar. No cenário aqui do SA, talvez isso seja um pouco mais recorrente. Então, talvez fosse melhor fazer um pré-setup, tentar agressivar e depois, num segundo tempo, entrar, de fato, no corredor. É uma questão que a meta bateu com três jogadores, né? Então, ali, machucou e machucou muito a Raip, que tentou fazer um avanço rápido naquele setor. No setor do carro, ali pela região da B. Agora, a marcação é feita pelo Cants por aqui. Você falou que bateu com três? Sim. Tá. Eu ia te fazer uma pergunta, mas deixa aqui. Se com três machuca, com quatro é pior? É o limite. Tá. Agora, caiu já o foco por aqui. E o passou? Como é que ele chegou aí? Bom, enfim, vamos lá. Ele vai cavar, né, pá? Ele vai pra cavada ali pra cima do dash. Cava. E ele recupera uma WP, hein? Isso aqui é bom, isso é importante. É o primeiro e é uma W. É, justamente a WP. Meu Deus. Errou. O Loli e o Alisson conseguiu sobreviver aos disparos. O Cants finaliza. E a C4 chega por aqui. Nos disparos, o Alisson pega o primeiro, pega o segundo. Último vivo com a C4 partindo. Pra algum lugar que a gente desconhece. Tá ali pelo rato passando é o mid. Quem faz o trabalho de movimentação naquele setor vai pra cima do Léo eliminado. 12 a 9 por aqui, Napa. 12 a 9. A BR recupera a WP. Com certeza vai passar pro dash. E aí fica a pergunta. Quando vai vir aquele setup Double Alp da equipe da meta? Porque quando surgir esse setup Double Alp, pra mim o jogo vai se tornar muito mais difícil. O Kiyoshi fez uma passagem. As duas mulas aqui, perceberam? Perceberam. Ele teleportou. Você não percebeu? Coisas do server. Ele teleportou. Eu acho que ele passou pelo NIP. Eu também. Suponho que ele tenha feito isso. Mas, 12 meta, 9 Hype Sports amarelo. Não veio o setup Double Alp, mas também não tem dinheiro pra tal. É, né? Perdendo jogadoras, ele não consegue levantar sua economia. Do lado da B, tem ataque acontecendo por parte da Hype. Buscando um pouco mais de espaço aqui até a região do carro. Tentando chegar mais próximo ali da marcação da base CT. Enquanto isso, a meta segura a marcação recuada. E olha aí o avanço do campeonato. Com um flashbang por cima. É assim, a gente erra às vezes, mas... Valeu, meu observer. Tamo junto, viu? E olha o Kutz avançando na APA. Pegou a bate pra cima do ZDR. Do outro lado, o Lalalo devolve pra cima do Alisson. Volta agora o Kutz a marcação por aqui. Sabendo que o jogador também na banana. E tem a C4 na base TR, Napa. Ele fugiu. Escapou ali o Kutz pra região da B. Vai pra cima do foco eliminado. Na Molotov. Napa não deu tempo de sair. O Lalalo tá sozinho contra três jogadores. Doze meta. Nove hype. E um provável décimo terceiro ponto, Napão. E esse décimo terceiro ponto, como a gente já tá mais que acostumado a falar. Esse décimo terceiro ponto indica pra gente a abertura do início do fim. Aqui, Lalalo, sem muita chance. Foque, ô amarelo. Conseguiu ser eliminado queimado. Ele foi pra disputa. Só que o problema todo é que Kutz merete com quatro eliminações. Fez a boa pra equipe da meta. Só um milagre. Se entrar no prefáreo, ele leva. Será? Eu acho que não vai. É, não. Tomou. Abriu olhando pra baixo. Abriu olhando pro corredor CT. Complicou a situação. Meta treze. Hype Sports nove. E aí vem o problema, porque é round de pistolete. É, vamos ver qual vai ser a aposta da equipe da Hype neste round em questão, né? Porque já é um décimo terceiro ponto. De fato, eles não têm como trazer tanta compra. E assim, provavelmente um décimo quarto ponto. Pra tentar aí sim, no round armado, num 14 a 9, trazer de volta uma partida que a equipe da meta tá muito, mas muito bem colocada na questão de marcador. Olha o combo de HS com avanço MF agora, Napa. Do outro lado, o Léo finaliza o mid e o ABR foi embora. Tem um jogador na base TR ainda, ele faz a abertura eliminado pelo Kio por aqui. C4 chegando no bombe, o Dash tá do lado de lá. C4 vai sendo plantada no solo por aqui dentro do bombe. 7 tá bem aberta pelo BTT. Na movimentação, eles sabem do retorno da meta pela região do carro. E sabem que tem uma WP na base CT, Napa. Tinha que pegar esse AWP. Tinha que talvez fazer o avanço. Tá fazendo o avanço ele ZDR. É, ele avançou mesmo, foi lá. Jogar corpos na frente do Dash. Troca tiros aqui, o Focke traz de volta pra cima do CUT. Dois contra um, abertura de pixel sendo feita por aqui. Ele leva o primeiro. Toma um tapa. No TEP, pega o segundo. Ponto da Raip, ponto do Focke, o ponto décimo da equipe Raip. Esporte, Napa. No TEP. Ele conseguiu fazer um round impressionante. Tentou fazer o ganho de espaço, a coleta aqui de informação. O ZDR, amarelo, só que jogou mal. Jogou de costas pro AWP. Não tinha muito o que fazer. O Dash aproveitou. E na volta, ele foque com 25 barra 15, meu amigo. Tá jogando um absurdo, só que é aquele negócio, né? Uma andorinha só faz verão? Olha, assim, dá pra trabalhar bem, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque a equipe da Meta tem aí uma compra, gastou bastante dinheiro. Tem a vantagem numérica, a equipe da Raip num 4v3. Mas, de qualquer maneira, Napa, ainda tem três pontos de frente a equipe da Meta, né? Ainda tem três pontos ali na liderança. Dá pra trabalhar essa questão de vantagem. Aqui, o ABR vai marcar o bombe da B. Solo saiu ali na smoke eliminação pra cima do Focke. Pegou a C4 pelo caminho. Que o traz de volta. O Dash chega também pela movimentação no setor do bombe da B. Já sabendo desse ataque, Napa. E tem rotação do Alisson pelas costas. Dentro do bombe, o Dash segura a movimentação por aqui. Não deixa nenhuma... Bom, tomou na cara. Ponto da equipe da Raip. Não teve nem o que falar. 3x11. Mas que round do kill, viu, Amarelo? Ele tava com a C4 dentro do bombe. Ele falou, peraí, galera. Vamos voltar. Voltou. Viu a região do carro. E rasgou a cara do Alisson, que tava fazendo a volta pro corte e rotação. Pra tentar pegar um costinho ali. Só que o problema todo, ele tava de MP9. A MP9 na distância, óbvio que pro pro player é boa. A melhor arma do jogo, já diria o Fisólofugaul Lês. Mas, pegou de surpresa por ele. Que o... Amarelo, bom ponto da equipe da Raip. Vai tentar os que outras aqui. E resetou de novo. Dash achou. Dash achou. Dash achou a primeira pedrada. A movimentação pro bombe também acontece. E olha, avançou de novo. É, mas aí caiu o Léo agora na movimentação e marcação do bombe da B com a C4. Passando pro bombe, Napa. 3x12. Já dá pra falar por aqui. Porque agora com a eliminação do Cuts, sobra o Dash. Só com uma Eagle. Um sonho e 20 de vida, Napa. E, ô, jogou bem demais. Noção de jogo agora. Conseguiu. Você viu a flashbang que ele fez? Lançou a flashbang pra cima. Comeu o espaço dessa flashbang. E foi muito à frente. Duas eliminações por ele no round. A ciência aqui da equipe da meta não deu certo. Tem Zeus na mão do Fóquio. Só que o problema é que lá do outro lado, distante, ele tá tentando vir pra uma caça. Com pouca vida o Dash não vai, acho que, morrer na Zeus. Claro. Dá pra acontecer? Dá. Só que o problema é que a equipe já pensou. Não foi na Zeus. Não foi na Zeus. Bom. Nazinha. Tá com a gente aqui, Napa. A rainha do Alastro. Opa. Sim. Aliás, aliás, falar com a produção, a Nazinha tem, sim, o dever de jogar pela equipe da Hype. Exatamente. Nazinha. Olha aí, Napa. Aqui é o Major do Alastro, Nazinha. Aqui é o Major do Alastro, Nazinha. No chat da Nazinha, digite 1 se você quer que ela entre em servidor. Digite... Os 3, os 3. 8.934.785,02 se você quer que ela não entre. Passa agora aí, o seu merchan. Tá lá. Ué. 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 Eu tenho uma. Vou falar nesse. Só que não tô lá. Só que eu não tô lá. Tô aqui. Acho que a minha vai fazer um ano agora. Tá vendo? Fala dele. Deixa. Ué. 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 Vazou. Que beleza. Vazou foi tudo. Segue daí, amarelo. Vamos lá. Vamos lá. 3 contra 3 por aqui. O Lalaus, 18 de vida. C4 sendo colocada no solo. Dash, Allison e ABR sobrando pela base CT. Trabalhando o retake. Smoke feito ali pela região do 3D. Movimentação acontecendo. Pezinho agora pro jogador da meta trabalhar. O Dash pega o primeiro. Cai na sequência. Tenta trazer de volta o Allison. Pega o vídeo por aqui sozinho. ZDR, Napa. Tem 9 de vida. Tem um sonho. E não tem kit nas mãos da metagame. O problema todo é que a C4 não tá plantada pra ele também. Pois é. A movimentação vai ter que ser feita agora pela equipe da meta. Entrando no bumbi agora. Com mais força e clica na C4. Aí o round vai acabar pra ele, Napa. Ele precisa ser rápido. Precisa ganhar espaço. Tem jogador na CT. Finaliza o Allison. 14 a 12 por aqui. 14 a 12. Agora era o momento pra você poder operar seu parceiro. Você deu o ponto. Você não queria um TK? Sim. Tá defusando ali. Você mata ele. Toma. Dá um tirinho. Só um tirinho. Só um teco. Só um teco. Só pra lastrar. Vamos deixar o jogo um pouco mais difícil. O problema todo aqui, amarelo, é que o plant de C4 veio. O jogador tava sem vida. Não era um round tão favorável assim. A equipe da meta tá no seu mapa de escolha. Não faz de jeito nenhum. A gente não viu nada do setup Double Alp. não consegue nem comprar a WP. Tem nem WP. O jogo tá em aberto. Pra mim o jogo tá em aberto. 14 a 12. Tem kit. Tem sobra de dinheiro. Bom do outro lado, nos TRs, com sobra de dinheiro. É. E aí? Eliminado ali. O Léo, no meio da Molotov, ele não quis sair da Molotov. Ficou. E o Midi também não. O Midi também não. Ah, mas aí, né? Então, ficam elas por elas, Napa. Só que, com isso, a equipe da Hype tem condição de trabalhar esse bombsite da B. Porque são três jogadores na B. Napa, um deles, dentro da Smoke, fazendo a marcação. Agora, eliminação pra cima do Cuts por aqui. A abertura de Pixel sendo feita ali pelo Focke. Ganhando espaço de tiros aqui pra dentro do bombsite da B. Eliminado também o segundo. Caiu o terceiro kill também por aqui, Napa. Lalao, sozinho contra três jogadores. De novo. Mais uma vez, um marote no Dash. Mais uma vez, ele acaba com o round da Hype. Dá pra trazer de volta. Tem dois jogadores muito ralfados. 16 de vida somados no Dash e no ABR. Movimentação aqui. Na abertura de Pixel, quem vem da base CD. É o único jogador que tem vida da equipe da Meta. 3x1 vai abrindo pouco a pouco o Pixel por aqui. O Alisson chega no caixão, disparos rolando por aqui. A abertura de Pixel do Alisson sem eficácia nenhuma. E agora sim, o Lalao eliminado. 15x12, Metagame com três Championship Points, Napa. Três pontos aqui da grande final. A chance que a Meta construiu agora, impecável. Ele, Lalao, poderia ter pensado, talvez, na sua grana de sobra, Amarelo, na K47, no colete que tinha. Não tinha dinheiro, não tinha los bônus. Perdeu, talvez, aqui, senhoras e senhores, o último round. Pra quem tá nos chats, GG ou AT. Exatamente. Não tem o que fazer. E não saiu na live, viu, equipe? É, a gente sabia disso. Viu o microfone F aí mandando, ninguém entendeu. A gente tava falando do rolê da chupeta do Napa. Um salve pros meus moderadores. Napa, um ano aí, dourado. Tamo junto. Agora sim, eu acho que aqui acabou. GG ou AT, eu acho que eu vou pro palco. É justo. Eu tô indo, será? Posso ir? Pode ir. Será? Pode ir. Sim? Aqui, aqui, aqui. Ué, a boca. E essa boca aí? Eu fico? Eu vou parar de falar. Pode ficar, pode ficar. Deixa pra lá. Vai acabar, vai acabar. Eu vou, eu vou, eu vou. O Dash pegou primeiro por aqui, três contra dois na marcação, ele dentro do bombe sozinho. Não tem rotação ainda. Chega agora. O Dash pra cima do segundo. Kill. Traz de volta. E o ABR sozinho vai ser eliminado. De lado, Napa por aqui, 15 a 13. Que boca maravilhosa que você tem, amarelo. Ele falou, Nazinha, pode ir. Aqui acabou. E de repente, por uma mágica, ou talvez por uma boca, o round só foi pelo ralo. Foi embora. Aqui é o overtime. Meu amigo, agora pode preparar porque é overtime. Ainda assim, o Dash tentou operar um milagre contra a sua boca santa. Quase deu certo. Round de full pistola pra equipe da meta. Tem loss bônus? Tem. Só que não vai vir uma compra boa no próximo round, não. Então aqui, talvez, tem quatro Zeus. É o Alisson, né? É. O Alisson não compra. Toma, vai lá usar sua Zeus. O Alisson não compra, né? O Alisson não compra. Vai chegar na voadora agora. É, mas aí também, né? Quer lastrar. Ele tá achando que ele tá matando isso aí agora. Vocês que pediram. Vocês pediram a lastra e ele tá... Ó, ó, ó. Fala dele. O Cutts é bom nisso, viu? O Cutts é bom nisso. O problema é que o Lalaus tá só preparando o Costas, né? Ah, ele acabou de matar o Cutts em 3, 2, 1. Como é que faz isso aí? Se fosse eu, tinha dado tudo errado. Tinha penado. Caiu tudo errado. Bom, Amarelo. Agora sim, no GG, o OT vai ter um round armado da equipe da meta. Porém, pelo no mútil, né? Então, vamos ver o que eles podem fazer. A equipe aqui mostrada pra vocês são os jogadores da Hype Sports que tem um ponto importantíssimo. Podem trazer pra um overtime ou, se não, a grande final pode ser finalizada agora. E aí, Amarelo, acabou agora ou não? Não, vai acabar de um jeito ou de outro. Ou eu indo pro overtime ou dando GG. Mas aí não acaba, né? Não, o tempo regulamentar acaba, é. Acabou. Aí, alguma coisa, é. Meu amigo, aqui deu bigas, viu? Tá vendo aí? Trabalho de diletários aqui na passagem pro BOM7 da B. O ABR tá fazendo a marcação. Muita molotov caindo. Mas nenhuma pra onde ele tá. Ele tem um posicionamento interessante. O foco tá vindo pra cima. Mais uma molotov agora com a BR fazendo a eliminação pra cima. Do primeiro oponente. 4 contra 4. E tem subida pra B. E avanço do camisa 7, Napa. Dá uma olhada no camisa 7. Tá parada a equipe da Hype, Amarelo. A equipe da Hype não ganha espaço no Banana. Difícil situação. Jogadores sofreram com as utilitárias, mas agora deu certo. O mid foi pra cima. Ganhou a kill. E aí? Parou. Travou. E a questão aqui é. Pouquíssima vida em três jogadores. Tem três jogadores muito machucados. Rotação acontecendo. Entrada na região do meio por parte do kill. Tem na frente dele um Alisson fazendo a marcação. Abate feito agora por aqui. C4 vai pro bombe da B inicialmente. De upgrade. Só que o Kutz, ele tem um posicionamento muito forte, Napa. Vamos ver o que ele vai aprontar dentro desse round no 3v3. E acabar os molotovs. 37 segundos. Tá dentro do bombe. Parte pra cima. Pegou o primeiro. Sobrou os dois meados. Ele leva o segundo. Cai nas mãos do ZDR. E tá sozinho com 20 de vida. C4 é colocado no solo. Os jogadores esperam a smoke se dissipar por ali. Ele é o homem do clutch, Napa. ZDR contra Dash e Alisson. Movimentação acontecendo aqui pra dentro do bombe. Parte pra cima. Alisson finaliza. E a meta. Vence o campeonato campeão da tribo camp. No Hockey Hill, Napa. É isso. Arena Gameplay. Campeões da meta. Levantando-se, cumprimentando. Fazendo a boa 3x0, amarelo. Fazendo aqui uma belíssima apresentação dessa MD5. Vale sim os aplausos de toda a plateia, de todo mundo que tá no chat. Aplausos às equipes. O alastro foi feito. O combinado aqui que a gente pediu pros caras falaram. Tem que ter uma resenha. Tem que ter um alastro. Tem que ter, no mínimo, uma Zeus, uma faca. E foi muito legal. Os jogadores se cumprimentando. É isso. É o espírito do tribo camp. Da galera competir. Mas, ao mesmo tempo, se confraternizar. Fazer a confraternização. Porque, querendo ou não, aqui, além de toda uma estrutura, é uma grande festa. É uma grande... Foi uma grande festa. Tá sendo uma grande festa. É um grande alastro. Muita brincadeira. Muita resenha. Muita zoação. Jogadores com Zeus, faca. Olha, teve de tudo. Teve Nazinha jogando. Teve Nazinha jogando. Teve a gente aqui fazendo a transmissão. Então, assim, espetacular a apresentação das equipes. Levou a melhor equipe da meta. Ganha a série por 3x0. E agora, a gente vê ali os jogadores se cumprimentando no final de tudo isso. O que é mais importante. Os jogadores, no final de tudo, saíram ali cumprimentando-se. Sabendo que isso aqui fazia parte de todo um show, todo um espetáculo. Então, parabéns novamente às duas equipes que estiveram por aqui. Que estão ali no palco. Parabéns à meta pela vitória. Mas, também, parabéns à hype por se empenhar tanto para trazer essa resenha bacana para a gente.